Tem um audiobook sobre Marielle Franco, que eu gravei tem uns dois meses. Somos quatro vozes nesse audiobook. Eu, Dira Paz, Zélia Dunca e a Gabriela Lohan, que é uma atriz querida amiga minha. O ouvinte vai ter a oportunidade de ouvir esse audiobook escolhendo uma dessas quatro vozes ou com essas quatro vozes. Todas nós gravamos todo o audiobook. E é uma biografia sobre Marielle. E foi um trabalho que me tocou muito, porque, primeiro, óbvio, pela história, né? Eu tenho uma relação muito forte com Marielle. E quando eu fui convidada, eu não acreditei. Eu me sinto muito honrada, ainda mais ao lado de quem, né? Imagina, Dira Paz, Zélia Dunca, Gabriela Lohan. Eu fiquei, nossa, que honra. E pra falar dela, e quando eu fui lendo, a história tem tanto detalhe. Foi um trabalho precioso de pesquisa dessa jornalista. Então, por vários dias que eu fui gravar, Bernardo, eu não consegui. Eu desabei. Desabei a ponto do nariz ficar tão entupido e eu não consegui realmente continuar o texto que eu tive que parar. A gente parou a gravação e eu continuei no outro dia. É lindo, lindo, lindo. Vocês aguardem que daqui a pouco vai ter o lançamento. Então... Legenda por Sônia Ruberti